Salve, salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Naves Quebrada E hoje, eu nem ia gravar, mano Um vlogão, mas a cena tá tão bonita aqui Que eu vou ter que gravar pra vocês Cê tá doido, filho? Vou falar um pouquinho aí de cada carro E vamos que vamos Solta a vinheta e vamos pro vídeo Olha ele aí Cê tá doido aí, Pazão? Como é que cê tá? Quem não lembra dele, Pereira O moleque tá com nós aí o tempo todo Dono do I-30 BSB Que não é mais dele, o carro, né? Urra Só que agora, filho, ó A favela é seu, papai Cê tá doido? É, é Moleque, parabéns, Pazão Já te deu os parabéns Tô fazendo aqui no vídeo, só pra mostrar pra galera Cê tá doido, filho O projeto vai vir brabo Na Mecazona, viu? Ave Maria, louco E aí, tá feliz, pai? Pô, é doido, hein? Sonho, né, mano? Sonho, né, velho? De andar de Meca Eu tava pensando em outro carro Graças a Deus Deus deu um melhor ainda E é isso aí, filho Vamos pra cima, né? É isso mesmo Agora é trabalhar pra fazer o projetinho Isso aí, tô feliz por você, viu, Pazão? Você tá doido Eu, véi, quando acontece esses bagulhos assim Eu fico feliz como se o carro fosse meu, mano Tipo assim, a felicidade vem desse jeito Porque Mercedão, filho Com moleque de quebrada E o moleque tem 20 anos, tá? 20 anos Isso aqui, mano Ó, essa aqui é onde a favela vence mesmo, a gente Fico feliz demais Cê tá doido Parabéns, moleque Parabéns Mais uma vez Mais uma vez É nóis Cê tá doido E, ó Vamos acompanhar esse projeto aí Eu quero gravar ele aqui E fazer uma produção massa dele Com certeza Igual a gente fez do I-30 Pra quem nunca viu o I-30 dele aí Tá no canal É, vou deixar o link na descrição aí do I-30 Vai tá aí O I-30 do Pereira e o link Sim Pra vocês verem como é que era o lance Demorou? Demorou Assim, rapaz, né? É nóis, mano E aí, mano, ó A gente tava aqui gravando Um conteúdo aqui pro Pra Best Produções aqui do Do novo Da nova música aí do Paulo Pires Com o MC C4 A gente fez essa cena aqui pra fazer Uma gravação Olha aí, mano Polinho Tá na área Cocinha aí Que vai sair no canal em breve pra vocês Gravamos o vídeo dele hoje Aqui, ó Organizadora da bagunça aqui, ó Oi, gente Oi pro meu vídeo também Gente, ó Eu queria agradecer a Rael Peguei uns um milhão de inscritos Não agradeceu Ela ficou com raiva de mim, cara Gente, não, com humilhação Olha só Eu faço parte desse canal desde sempre E ele não me agradeceu Fiquei lá até o último segundo assim, ó Ela falou, ah, beleza Falou, não, não Isso aí Obrigado, Rael Valeu pelos um milhão de inscritos Tá, a Fernanda ali atrás Tá de prova, viu Vou postar esse vídeo aqui, ó Viu, amiga? Agora sim Tô agradecendo agora Nos um milhão aí, ó Obrigada, você também Você me ajuda demais Tamo junto Você sabe que você é parceira Você é família, né, pai? Eu amo Tamo junto Tamo junto demais Ave Maria E ela que organizou Essa bagunça aqui Todinha, ó Coção aí Coção Ela passa Você viu, velho? Eu vou lá Rael, Rael Tu pode arrumar essas confusão, cara Olha aí, mano Esse Coça Cê tá doido, filho Ele é brabo Tem vídeo dele no canal também Já tá aí no canal Vocês podem entrar aí Coça Ignorante Ele tá aí A capa do vídeo É tipo assim, mais ou menos, ó Vocês entram aí e vê Esse Bora Também tá no canal Gravamos ele aí Recentemente Então vocês vão achar fácil Aí o vídeo dele Esse golzão aqui Já tá marcado Né, o A gravação dele Vai ser no No final de semana Agora O cocinha Do Rainer O Rainer já tem Um carro dele gravado Ele tem uma BMW Uma BMW 320i Nas 20 Tá linda demais Aí ele tem esse cocinha aí Também fazendo barulho Tá na área Aff, ó Subarusão passando Cê tá doido Aí é brabo, viu? Golfão Também já tá no canal Esse jetão aqui Em breve vai estar no canal Também é do Rafael Ele tinha um Bora A gente gravou esse Bora Dele Foi um dos primeiros vídeos Que a gente fez É... Pro canal E aí É... Ele pegou e pegou Esse jeto agora Com roda de Porsche Coisa linda mesmo Coisa linda Cê tá doido Essa Filder também Vocês já conhecem Ela O... O moleque ganhou ela Num sorteio A gente gravou ela aí Num sorteio da Deboche O moleque ganhou com 15 anos Tem o vídeo dela aí também É um vídeo bem legal Que vocês vão gostar demais também A maioria dos carros que estão aqui A maioria não Quase todos Assim Só o Gol E o Costa Ainda que não tá O outro Costa ali também não tá Ó O resto tudo tá no canal É... O carro do Gabriel Fih O Audi Ele tá no canal Só que ele tava com as rodas De Audi 18 E aí ele trocou Colocou essas rodas de Porsche aí 19, né? Tá lindo também Carro Bagaceira, filho Louco Louco demais E o Golzão Né? Esse Gol aqui Eu vou te falar Eu fiz o vídeo Pra motivar a galera E aí lá no... No vídeo dele lá A galera falando Que eu não mostrei o carro Que não sei o que Então tá aí, mano Ó O carro é esse Rodaro 18 O som das portas Aqui tá aqui O interior do carro Loucura Bancada de couro Louca também Sonzeiro da Sublime E o teto solar De Golf MK7 Que é pra fechar o tempo, filho Cê tá doido Olha só, véi Lanternona Com projetor E os DRL de LED Tudo feitinho É... A cor dele Sensacional Marrozão Louco também, né? Que carro massa, viu? Cê tá doido Louco Louco demais Golzão Quem não viu o vídeo dele Tá aí Vou deixar aí também O... O card aí Pra vocês verem A cena é essa aqui, galera Ó Não é um encontro Só isso aqui Era só uma gravação Que virou isso aqui, filho Essa cena linda Aqui, ó O Fuscão da Rael Tá aí É... Eu tô esperando ela baixar Esse Fusca Já tem uns dois anos já E ela não baixa Pra gente gravar Golzão Esse gol é bonito, viu, mano? Cê tá doido Olha que carro doido, véi Cê tá doido Aí, ó Aqui na resenha E aí, galera Só o ouro Matheus tá querendo fazer Uma... Uma campanha Pra gente bater Os 20 mil inscritos Tá ligado? Falta muito pouco, véi Falta... Falta menos de 800 inscritos Pra gente bater Então... Que que é? Qual a ideia que você quer aí, né? Mano, a ideia que eu tenho é A gente meteu um encontrozão Só, assim, da galera Que a gente já gravou Fazer uma confraternização Zona massa Fazer um vídeo Esparrado pra vocês Que aí Quando tiver perto de bater A gente vai soltar esse vídeo E, mano Pedir pra galera Todo mundo aí Abre o Instagram Abre o telefone da mãe Do pai Entra no canal Do Nave de Quebrada Se inscreve Dá aquela moral pra gente E tamo junto, tá ligado? Rumo a 20 mil inscritos Cê tá doido Mano É... A gente tá aí Nessa missão De bater os 20 mil E nada melhor Do que a gente fazer um vídeo Com toda a galera Que a gente gravou Que foi quem ajudou A gente a chegar Hoje nos 19 mil E 200 inscritos Que é hoje, né? Quando eu tô gravando Então... É... Nada mais justo Do que a gente chamar A galera que contribuiu Com o nosso conteúdo Pra fazer uma confrazinha Com os carros E mostrar Fazer um vídeo bem legal É... Pegar o depoimento De cada um aí Colocar no vídeo E é isso, pai Cê tá doido Obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui É... Obrigado, Raelle Pelos 1 milhão E... E tamo junto, fi Isso aqui, ó É isso aqui, ó Isso aqui é nave de quebrada, fi Um abraço E aí... O que é isso?